Cara, é pior que eu voltei a gravar pensando, não, agora eu vou rapidão pra nós ir a rapida essa porra. Não dá, cara, eu começo a dar play, velho. Eu começo a dar play e já era, velho. Eu começo a dar play. O legal... Nem sabia que era assim que se jogava. Ah, mano, por que que tu trocou do nada? Por que que tu trocou do nada? Olha isso. Ela não defende, mano, não. Ela não defende, essa arma é uma merda, cara. Por que que tu acha que eu te falo pra pegar as cortantes? Cara, quando ela põe a armazinha assim no pe... Assim, ó, ela defende, tá ligado? E ela defende. Não, mas a força não defende. Ela não defende porra. Cara, ela deve defender, mano. Só uma bazuca. Só uma bazuca. Só uma bazuca. Olha aqui um trombone de longe. Eu tô andando em zigue-zague. Vai com a marreta. Ah, foi por isso que a gente entrou na ação de dozóio. Ai, caralho. Ele jogou a granada. Pega a marreta, pega a marreta. Cara, tudo porque a gente foi falar do suicídio secreto do zóio, velho. Não, o zóio se matou e depois comeu manteiga. O que que tu fez? Tu atirou a arma fora. Eu não, eu joquei a arma. Eu achei que era um golpe épico. Eu vou perder as armas, eu vou perder as armas. Calma. Crack. Come tudo, come tudo, come tudo. Não, encheu pra caralho. Presente, presente. Dá-lhe. Não, sai dela. Vai pra isso que eu tô atirando. 15 de vida, 15 de vida, 15 de vida. Ah, não é 30, relaxa. Tá de boa. Oh, meu Deus. Mata o cara rastejando ali, ó. Cadê? Dá uma raitada na cabeça dele. Nossa. Cuidado, pode aparecer um outro cara. Cara, tem que parar de zóio scroll. É sério, por favor. Toma, toma. Espírito, 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 espírito. Essa referência aí foi boa, velho. Rapaziada, é isso. Deu desse episódio. A gente nem sabe quanto tempo ele tem. Ele foi... Não, pera. Eu acho que não deu um episódio. Nossa, eu não lembro como imita os zóios. Então, é porque a gente tem um minuto, mais dois minutos, mais cinco minutos. E agora, mais cinco minutos. Mas que episódio bosta. Esse episódio foi terrível. Vamos jogar mais um pouquinho. Vamos jogar mais um pouquinho. A gente vai chegar onde deu merda pela primeira vez. Eu vou matar o padre. Eu vou matar o padre com uma raitada na cabeça. É isso. Você é um padre? Não, não, pera. Polícia, polícia. Polícia, cara. Não. Você tá salvo em nome de Deus. Não, aí tu não foi. Eu acho que é isso, o chinês, talvez. O chinês. É o açougue, cara. Vai lá, volta lá. Calma lá. Mas é o açougue, cara. A gente já foi no açougue. É o de carne humana. Ou seja, chinês mesmo. O cara foi matar o gato, mano. Como assim o cara foi tu, porra? É que eu fiz a minha ação e não...